Gostivo, essa operação integrada aqui das forças de segurança elas tem o objetivo de aprimorar o nosso conhecimento sobre as organizações criminosas unir forças para combater de forma mais eficaz o crime organizado e nós estamos participando aqui é uma honra participar aqui no batalhão de polícia militar e vamos contribuir com o que for possível da nossa parte para entregar à população um serviço de excelência na área de segurança pública E agora ultimamente é positivo, né? Positivo, a Polícia Rodoviária Federal como um todo é a polícia que mais apreende drogas no Brasil e não é diferente aqui na nossa região no nosso trecho aqui da BR-365 a gente sabe que é um trecho em que tem bastante tráfico ilícito de entorpecentes e a gente está combatendo aí diariamente o crime organizado Obrigado